E sejam muito bem-vindos ao Estádio da Luz, conhecido pelos fãs como a Catedral. Acá estamos para o Benfica contra Maccabi Tel Aviv. Estão com o Pedro Sousa e junto a mim tenho o perito em análise Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, estão duas grandes equipas frente a frente, grandes jogadores, tem tudo para ser um grande jogo. Está de frente para o golo. É difícil fazer o golo a uma distância tão grande da baliza. Devia ter olhado para o resto da equipa e procurado outra solução para a bola. Este é um bom sinal para o resto do jogo. Um futebol intenso e objetivo, sem receio de arriscar o remate. Podemos ter aqui um grande jogo. Tenta colocar nas costas dos médios. Bola no espaço. É perigoso. Jonas. Caetano. Procurou alguém com quem jogar pela esquerda. O jogo recomeça com o lançamento. O Benfica está a tomar a iniciativa atacante nesta partida. É muito importante entrar bem no jogo. E a equipa de facto entrou de forma muito rápida. Está a criar muitas oportunidades. O golo pode aparecer a qualquer momento. Vai, deve dar um tiro. Samarins joga para diante. Samarins. Cruza para a marca de penalti. Anulou o perigo da primeira. Continua sem a oposição. Gaetano. Com forte arrancada pelo meio. A oportunidade para marcar. Coloca a bola na direção do ataque. É o tiqui-tac do nem ata nem desata. É quase uma canção de embalar. Mitroglobo. Parece um pacto de não agressão. Ninguém se chega às áreas. Caetano. Jonas com a bola. Vai meter o cruzamento. E acaba com aquele cruzamento. É um empate de grande qualidade técnico. O guarda-redes estava muito atento. Um bom teste para a atenção do guarda-redes. Coloca a bola por cima no espaço. Luizão. Luizão. Joga para a frente. Gaetano. Gaetano. Mete rápido lá para a frente. Tem tudo para avançar o contra-ataque. Fechou muito bem sobre o plano esquerdo do adversário. Mas não tem linha de passe. Jardel. Faz falta. É livre. É livre. Estamos a 5 minutos no intervalo. Samari. Salve-o. Salve-o. Caetano. Esteve perto de acontecer o golo. Não foi um mau remate. Mas era difícil de dar gol. Podia ter construído mais longe. E a bola vai para diante. E a bola vai para diante. Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. Está difícil de inaugurar o marcador hoje. A ver como corre a segunda parte. E já se joga neste segundo tempo. O Benfica não vai com certeza chegar ao gol. Mas está bem mais cedo. A equipa está muito bem posicionada em campo. Mas precisa trabalhar melhor a finalização. Pode acontecer o golo. Bola jogada junto à lateral. Pode partir na direção da beleza. Desmarcou-se o momento ideal. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Joga mais para a frente. Tenta abrir uma brecha na defesa. Bom espaço no flanco. Ele está em jogo. Vai tentar o cruzamento. Uma tabulinha das antigas. Pode acontecer o golo. Passo de longa distância. Consegui ganhar metros de terreno no corredor de central. Foi uma boa corrida na direção da beleza. Mas os defensas estavam dormindo. Passo comprido. Bola em profundidade na ala. Cabeceia nas alturas. Não conseguiu cabecear para o golo. Coloquei muitos homens na área. Está atual uma organização do lance. Carlos Garcia. Cruzamento largo. Alivia-se em contemplações. Tudo em aberto. Nulo no marcador. Pauta assinuada. O treinador faz a sua última aposta neste jogo. O treinador faz a sua última aposta. Joga a arrasteiro para as costas dos defensas. Estava fora do jogo. O verso segundo junto ao banco. E parece que vai haver uma substituição. Sálvio. Cruzado para o segundo posto. Corta para longe. Bom momento do posto de bola. Mas tudo muito lento. E sempre regressão. Samarif. Mete uma bola longa. Já nas com a bola. Manda um chutão lá para a frente. Excelente leitura do jogo do guarda-redes neste lance. Já nas com a bola. Passe de morte. Ah, está a sair no tiro. Estamos a entrar num período de jogo mais tático. Mais pensado. Primeiros riscos. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Sai. Passe longo. Sai. Um gol monumental. Um gol, nesta altura, pode decidir o resultado. Falta pouco tempo. O adversário já está muito cansado. Esta bola até parecia que ia furar a rede. Sim. Foi um arremate rebelde. Pleno de força. A bola a bater no fundo das redes. A bola a bater no fundo das redes. E passam para a frente nos últimos minutos. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Eliseu estava alerta para o perigo. É uma boa intersecção. Num momento certo. Bola passada muito para a frente. Entramos nos descontos. E agora só precisam de jogar com o relógio. Tenta meter lá na frente. Mais uma demonstração de como se deve defender. É de um passo longo para o espaço. E aí está o pinto final. Esta foi uma vitória de toda a linha defensiva da equipa que manteve a concentração durante os 90 minutos. A equipa entrou no jogo com um bloco defensivo muito alto e organizado na perfeição. A bola nunca... A bola nunca...